Música Quando teu coração não suportar E a dor quiser chegar E uma lágrima cair Não, não desespere amigo meu Veja quem pega em tua mão E caminha ao lado teu Vá, segue essa luz E te acalma e te guia no caminho Mesmo em pesado fato vou Acredita, nunca estarás sozinho Escuta a voz Escuta a voz Do teu eu interior Que te fala o tempo todo Tu és amor Força e coragem Força e coragem Pra começar a mudar Amigos sempre estão a te ajudar Vá, segue essa luz Que te acalma e te guia no caminho Mesmo em pesado fato vou Acredita, nunca estarás sozinho Amigos sempre estão a te ajudar Perdoa o teu irmão É perdoando o que se encontra O perdão Confia em Deus Confia em Deus Ele te iluminará Amigos ao teu lado Vão sempre estar Amigos lá do alto Vão te guiar Jesus o nosso amigo Contigo estou 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 Legenda Adriana Zanotto